Para terminar a primeira parte do nosso espetáculo, chamamos a Neuza, que em termos de fato não deixa os seus trébites para os alheios. Hoje vem cantar Rosa Enjeitada, Neuza Brito. Sou essa rosa, caprichosa, sem ser não, se deror de amadura e perdura ao meu estar. Que um dia, que sentia o grande amor, e de paixão, de paixão, de paixão, de paixão, de paixão, de paixão. Amém. 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 Amém.